O que é que dizia? Eu ainda estava a carregar. Está aqui. Mas esse... Sebastião. Esta não é para... Esta é para a outra Lumix, meu. Pois, por isso mesmo. Não, mas a outra ainda está a carregar para usar esta. Não, Sebastião. Cara, se... Não, mas a carregar, sem passar o sozinho com a carregar. Se você deve aglossar, eu subito lanca lá. Está aqui. 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 Criado... Criado. 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 Fazemos uma boa vida. 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 Tchau. E aí E aí